Então agora nós vamos implementar o nosso método new do repositório. Então aqui no new a gente recebe um objeto do nosso createSupportGTO, que tem tudo o que precisa para cadastrar o novo suporte. E como que a gente faz? Aqui eu tenho retorno no ST class. Faço o return. Eu vou converter isso aqui para o objeto, o retorno. Aqui eu pego o nosso model. Diz model. Então o método create para criar um novo registro. E aqui eu preciso passar um array dos dados. Só que aqui a gente tem um objeto. O que eu tenho que fazer? Posso fazer um casting. Passo um array. Embora está ficando uma visualização difícil. Passo um array. Vai converter este show para array. Então só isso. Simples assim. O nosso create está criado. Aqui no update, eu primeiramente preciso verificar se existe. Então vamos fazer isso. Então aqui eu pego o port. Vou verificar se ele existe. Então eu faço diz. Model. Cresce o find. O que eu faço se eu não retorno? Não encontra. Ele retorna no. Aqui no nosso TTO de update eu tenho um id. Então pego o id. Legal? Se não encontrar eu tenho um nu. Se eu tiver um nu, então eu faço aqui. Um if que é direto. Se não encontrar, eu retorno um nu. É o que ele espera. O que não é para instalar a exception. Se fosse uma API, deixaria instalar a exception aqui mesmo. Eu podia utilizar até o find or fail. Se encontrou. Agora a gente pega o nosso suporte. Vamos no método update. E atualizo com os dados que eu tenho aqui. Novamente. Tenho que converter isso para um array. Faço um casting. E por último, eu retorno esse suporte. Retorno. Eu não só retorno o suporte em si, porque eu tenho que retornar o state class. Então eu retorno. Aliás, eu tenho que converter primeiramente para array. ToArray. ToArray. Pego o nosso suporte. Converto ele para toArray. Aí sim eu faço um objeto aqui. Faço o casting. Legal. Agora está ok. O mesmo que eu fiz aqui, tenho que fazer no nosso create. Acabou no fim que eu não fiz. Deixa eu ver aqui. Noscreate. Porque isso aqui, ele me devolve um objeto do model. Então faltou pegar esse objeto do model. Converto ele para array. Então chamamos a variável. Chamada suporte. E agora eu pego o suporte. E pronto. Legal. Então o nosso update está pronto. O nosso create está pronto. Foram bem relativamente simples. E agora é a hora da verdade. A gente começa a testar isso daqui. E ver o que está acontecendo. Então como que a gente vai testar? Vou abrir aqui o nosso controller. Support controller. Vamos começar aqui pela listagem. Um a um. Começar na listagem. Então antes de passar isso aqui para ver. Vou dar um debug. Um DD. Vamos um debug aqui. Vem aqui no nosso navegador. Vem no módulo suportes. Na rota suportes. Está falando que o nosso support eloquent.rm não existe. Então deu um erro no nosso bind. Olha aqui. Ele vai falar que é justamente. No momento que eu vou fazer o bind. Vamos ver o que está errado. Pode estar errado o namespace. E tem N coisas que podem estar erradas. Vou fazer um commit aqui. Vamos ver qual que é esse problema. É importante acontecer este dia para a gente familiarizar. Então vem aqui dentro do nosso service. Dentro de providers. AppServiceProvider. Aqui importou certinho. Importou aqui a interface. Certinho. Então o ctrl abre certinho. Confira o namespace. Certinho. Repositories. Vamos para o nosso suporte eloquent.rm. Olha. Está o namespace errado. Está errado. Está até sem namespace. Namespace. App. Repositories. Agora sim. Refatorar ele. O que tem dinheiro aqui. Falta importar essa de class. Importei. Deixa eu ver se tem mais algum erro. Não tem mais nenhum erro. Bom que a gente já pegou dois erros aqui. Beleza. Agora aqui eu removo esse import. E deixo importar novamente. Confira se importou certinho. Como a gente pode ter muitos binds aqui. Deixar assim. Beleza. Volta aqui. Atualizo. Vamos ver. Já tem um outro erro. Falando que o nosso method all não existe. Vamos ver por quê. Agora já é relacionado aqui. Porque esse cara não existe. Vamos ver o que a gente tem no nosso model. Avalizo aqui. Ó. Tem o nosso model sim. Inclusive diz model all. Está retornando certinho. Aqui está ok. Exemplos on to array. Está funcionando certinho. Essa lógica teoricamente está ok. Ah. Porque aqui eu fiz um error. Aí quando a gente faz um error. Eu tenho que utilizar o get. É bom acontecer isso com a gente. Se eu não tivesse feito nenhuma carry. Aí. Poderia utilizar o all. Perfeito. Ó. Agora já está dando certo. A gente já corrigiu aqui o nosso bug. Está ok. A gente corrigiu isso daqui. Antes de. Deixa eu dar um control aqui. Só para fazer um commit. Corrigido. Aqui eu coloco o nosso cap. E pronto. Legal. Então está implementado agora. Já está retornando aqui certinho. E lá na nossa view. Vai dar um erro. Porque lá eu estou utilizando um. Estou utilizando como objeto. E agora é tudo array. Aí eu poderia fazer um map. Para mudar esses dados para o objeto. Mas não preciso. E o legal também. Que dessa forma que a gente fez aqui. O nosso. Suporte. Controller. Estou falando aqui. Esses suportes. Eu podia fazer um map deles. Que é um helperzinho. Que tem do larva. Ele pega. Ele. Eu conseguiria converter esses dados. Para um. Objeto. De array para objeto. Para não dar certo. O que vai acontecer agora. Vem que eu estou tendo a sensação de propriedade. Que não existe. Agora tem um objeto. Um array. Aí eu poderia fazer esse map. Só que ele não seria interessante. E o legal que deixei aqui. Como eu estava dizendo. É que essa mesma lógica. Eu posso utilizar ela. Tanto nesse. Controller. Quanto o nosso controller. De API REST. Então tanto o controller. Que vai retornar. Nossa view index. Quanto o nosso controller. De API REST. Então vamos. Abrir essa view. Para corrigir isso. Agora tudo muda. Aqui não é mais. Vamos estar no início do projeto. Que ainda fica fácil. De refatorar. Eu tenho o. Buddy. E agora. E agora. Vamos ver. Vamos ver. O que acontece. Voltou funcionando da mesma forma. Agora vai ter uma série de outros bugs. Vamos ver aqui no nosso. Aliás. Os próximos bugs. Das nossas views. E tudo mais. Eu vou reger nas próximas aulas. Aqui. Eu vou parar aqui. A gente já deu muitas correções. E já ficou bem legal. Eu vou parar. E aí. Eu vou parar.